Fala pessoal, Naito aqui, e mais um videozinho de Elsword, no último vídeo a gente passou as ruínas da floresta, eu passei mais uma vez só no difícil, porque precisa passar no difícil lá e depois no muito difícil, eu sempre erro na hora de colocar a parte para começar a dungeon, eu coloco para começar a dungeon. Aqui no começo eu vou fazer tudo solo, aí a partir da segunda cidade, quem quiser adicionar para fazer grupo e a gente gravar, fica à vontade. Então, eu tinha que passar a fase no difícil, mesmo sendo passado muito difícil, eu tenho que passar ela de novo só no difícil, para quando eu passar essa aqui no muito difícil, vai liberar mais um título. E falando em título, essa fase aqui, ela vai ser uma das primeiras que tem a subchefe, e se você passar duas vezes, só que a subchefe só aparece no muito difícil. Se você passar aqui duas vezes, derrotar o subchefe duas vezes, você consegue mais um título, que é o do macaco, alguma coisa, eu não vou lembrar agora o nome do título. Aí dependendo do estilo de char que você estiver fazendo, compensa ou não. Eu libero os títulos mais pela coleção do que pelo uso, né? E pelo uso mesmo, como esse aqui vai ser um cavaleiro arcano, que vai usar mais magia, então eu vou acabar usando mais títulos que me deem pontos em ataque mágico. Bom, mas fica a dica aí, né? Outra coisa que eu vou dizer para vocês agora já meio atrasado, né? Porque eu também não vi, acabei vendo agora, na hora que eu fui entrar para gravar o vídeo, e até já acabou agora esse final de semana. Que é o seguinte, a level off está fazendo um evento de vigor ilimitado durante o final de semana, tá? O vigor, para quem não sabe, é essa barra verde que fica no canto inferior direito, tá? Quando ela acaba, você não pode mais entrar no escalabouço. Mas a level off está fazendo um evento todo final de semana desse mês de agosto, tá? Agosto de 2013, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, só lamento. So sorry. Mas se você estiver em agosto de 2013, todos os finais de semana, praticamente, vai ter o evento de vigor infinito, tá? Ou seja, você vai entrar nas fases que pode ficar o pano o dia inteiro, e o vigor não vai acabar. Isso aí provavelmente é para ruxar, porque agora já liberou a segunda classe, né? Do Osword, e justamente deve ser para ruxar os personagens, para o pessoal poder upar mais rápido. E liberar logo os char, e vai abrir logo, né? Os novos. Aqui eu já upei, já aproveitei para pegar o ataque aqui, ó. Outra coisa que eu gostei foi que dá para pegar as habilidades aqui no meio da fase, né? Eu tinha ficado de abrir pelo menos uma habilidade mágica no outro vídeo, né? Então já abri aqui o jazer de chamas, e vamos lá. Você vai ver que ele é bem útil, e quanto mais poder mágica... Só que ele é ataque mágico, tá? Então você vai ter que investir em ataque mágico, para ele ter um dano efetivo. Mas o bom é que ele joga os inimigos para cima, ó. Né? Principalmente, e isso funciona em chefe, tá? Então você chega no chefe, e está preso em algum canto, está com muito bicho em volta, Joga todo mundo para cima, e seja o que Deus quiser, né? E desce o sarrafo. Vou pegar um pedaço de frango aqui. E, do resto, a fase segue, por enquanto, ainda segue normal, tá? Por que eu digo normal? Porque tem algumas fases que elas vão ter caminhos para você escolher para passar. E, por enquanto, essas primeiras aqui, essas três primeiras, que é o primeiro mundo, né? O primeiro mapa, ela só tem uma linha reta, ela só vai aumentando o número de fases, né? Aqui agora começa esses bichos chatos, ó. O ruim que bicho, geralmente bicho grande, assim, eles têm mais resistência. Então, é um pouco mais chato de você jogar ele, fazer ele cair, e aí, geralmente, ele acaba dando um contra-ataque. Então, esse bicho aqui agora começa a ser um pouco incômodo. Engraçado que esse bicho dá mais trabalho do que o sub-chefe e o chefe dessa fase. Apesar que o chefe dessa fase, eu estava vendo, deu uma mudada, né? Ele ficou um pouquinho mais dificinho, mas ficou difícil no sentido de ficou legal, tá? Não é de que ele foi, nossa, impossível, apelão. Não, ele só, ele ficou legal porque ele é tipo, ele não é um dragão, tá? Ele é um bicho ancestral. E aí você vai enfrentar ele, e ele agora, ele já tinha, né? Uma baforada de fogo, e agora ele tem uns negócios que ele vem correndo, te joga pro outro lado da tela. É, então, ele ficou legal. Tá bem legalzinho agora. Eu gostei dessa mudança que teve nos inimigos, que eles estão mais espertos, né? Principalmente o chefe, eles estão mais espertos. Principalmente quando você abaixa um pouco o HP deles, ou pra menos da metade, eles mudam o comportamento do chefe, né? Ele já fica mais defensivo, ele começa a dar mais contra-ataque. Eu não, eu tô gostando dessa nova versão do L-Sword. E é isso aí, né? Outra coisa que eu vou trazer pra vocês em breve, vai ser mais um vídeo do Cavaleiro Duelista. Na verdade, aí eu não vou trazer o Cavaleiro Duelista, tá? Eu já tô terminando a quest dele da mudança de classe. Eu vou trazer o Lorde, parece que ficou Lorde mesmo, a classificação, a tradução, né? E também, outra coisa, no dia que eu fiz o vídeo do primeiro episódio do L-Sword, no dia seguinte ele liberou novas habilidades, que são umas habilidades especiais que você abre fazendo quest, né? Então, quando eu liberar elas também com aquele outro char, porque você tem que fazer a quest, né? A quest é matar, tipo, 50 bichos, então eu não vou gravar se matando tendo que fazer 50 vezes a fase, né? Eu vou gravar a hora que já estiver prontas as habilidades, aí eu trago mostrando pra vocês como que é. E o legal é que, assim, eu gravei o vídeo, né? Postei, eu postei, acho que quase logo em seguida eu vi um vídeo da Level Up falando que havia liberado as habilidades, né? Então, mais uma novidade aí que teve, não é tão novidade em tempo, que já passou praticamente uma semana, né? É, mas tá aí. E aqui tá o subchefe, esse macaco aqui. Só que, pô, dá uma olhada, esse bicho aqui, com buff, dá mais trabalho do que o subchefe. O subchefe tá fácil. Eu tô batendo, derrubando em toda hora. Agora esse bicho com congelar aqui tá triste. Morre, desgraça. E outra coisa, ó. A habilidade do jazer de chamas, ela já é uma habilidade um pouco mais avançada, tá? Ela deve ser ali, tipo, Level 4, por aí. Então, pode reparar que ela aumenta muito o consumo de MP, né? Ela pede muito MP, então pode ver que não é toda hora que ela tá disponível pra soltar. Então, isso é uma coisa também que você tem que pensar na hora que você vai fazer o seu char. Porque, principalmente no PVP, você tem que ter ataques rápidos, né? Você tem que ter especiais pra você contra-atacar o inimigo rápido, né? Se você tiver que esperar encher três barras de MP pra soltar uma habilidade, já não fica tão vantajoso assim, né? Ou você tem que ter algum item pra ajudar nessa regeneração. Tem que ter alguma coisinha assim, porque senão fica... fica ruim. E vamos matar o macacão aqui. Então, ó, eu tava falando do título. O título é... você tem que matar esse macaco duas vezes, tá? Então, aqui, como é a primeira vez que eu tô passando na fase, contou uma, tá? Só que tem que ser no muito difícil, porque só no muito difícil que ele aparece. E, depois, eu vou ter que passar mais uma vez, mas aí eu passo em off e eu mostro o título no próximo vídeo. Beleza? E é isso aí. E agora, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar pra vocês. Ó, chegou no chefe, tá? O puro ancestral. Vamos lá bater nele. Tô nem aí se você é ancestral, vou bater nele você. E, pode ver que ele resiste já um pouco mais com o outro chefe aqui. Vamos dizer, começa o jogo mesmo, né? Ó, Danger. Já tem que sair reto, porque a baforada vem vindo, né? Ó. Aí, se solta que ele já tinha, o golpe que ele tem novo agora, que, pelo menos eu não lembro que ele tem nos outros servidores, é que ele tem um que agora ele parte pra cima. Ele dá a baixa, assim como se ele for soltar a baforada, só que ele vem correndo pra cima. Ó, vai soltar a baforada de novo, deixa eu sair da frente. A baforada até que é bem simples de esquivar, né? Se você pula por cima dele, já era. Aí, eu acho que... Ah, viu? É isso aqui mesmo, ó. Ele correu. Se eu tivesse na frente, ele me jogava do outro lado da fase, né? E é isso aí. E... Deixa eu ver o que mais... Bom, vamos passar o chefe aqui. Ah, passando a ruína da floresta no difícil, tá? Eu sei que eu passei no muito difícil outra vez, mas no muito difícil não conta. Tem que ser no difícil. E depois você passa essa aqui no muito difícil e libera um título. Na verdade, lá na ruína da floresta você tem que passar duas vezes. Você vai passar uma vez no muito difícil pra liberar o caçador de popuro. E depois você vai passar no difícil e aqui no muito difícil pra liberar mais um título. Tá vendo? Ó, completou a quest e já liberou o título aqui. Beleza? Então é isso aí, tá? Não esquece de avaliar o vídeo. Deixar o seu gostei se você gostou. Se eu não gostei se você não gostou. Comenta o que você tá achando aí. Dúvidas, sugestões. Quiser adicionar no jogo, pode adicionar. Tá? Eu tenho... Tá aí nos vídeos o Nick, né? Tem esse aqui que é o Naito. Tem o K-Naito, que é o Lorde. Tem o Naito-X, que vai ser o futuro Stealth Knight. E é isso aí. Ó, já vou completar a quest aqui. Acho que daí vai fechar até a armadura aqui, ó. Aí já peguei a parte de cima da armadura. Pula a história aqui que eu não quero saber. E vamos lá. Deixa eu já equipar aqui. Aí já fiquei com a armadura completa desse set, né? O bom que as armaduras você ganha de quest, elas formam um set e dão um pouco de bônus. Né? Ó lá, já peguei o título também. Tá? É esse título aqui que libera quando você... Quando você passa no difícil e depois no muito difícil aqui. Deixa eu aproveitar pra fazer essa outra quest aqui também. Tem que matar um bicho desse. Então geralmente tem três juntos, né? Só pra encher o saco. E eles são meio chatinhos que ficam derrubando. Mas é isso aí, pessoal. Não esquece de comentar, deixar seu gostei se você gostou. Avaliar o vídeo, né? Adicione aí no jogo. No link aí também tem Facebook, Twitter. Tá? E é isso aí. Ah, tem a live stream também lá no Twitch TV. Que agora eu comecei a fazer live stream lá. Comecei a testar, achei legal. Vou começar a fazer live stream lá. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Né? Valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.